Música Foi daquele jeito, você não quis, bem feito, sua amiga quis, e foi daquele jeito, foi tapa na bunda, na cara, no chão, de cabelo, na cama, no chão e no banheiro, foi daquele jeito, você não quis, bem feito, sua amiga quis, e foi daquele jeito, foi tapa na bunda, na cara, no chão, de cabelo, na cama, no chão e no banheiro, foi daquele jeito, É! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL